Música E meu achado de hoje é a camisa jeans, peça coringa em qualquer guarda-roupa. Pra combinar, escolher uma calça flare, que eu adoro, pois valoriza super meu corpo. A barra larga, rente ao chão, me dá alguns centímetros de perna, o cosalto também. Ela é de veludo, ou seja, peça boa pro inverno, porque é ótima pro friozinho que vem por aí. E a cor vinho não sai de moda, super atemporal. Música Uma outra dica é usar a mesma camisa com uma sobreposição. Se você tiver cores neutras no look, como o azul e o branco, coloque uma cor mais forte no sapato. Música E o look de agora é pra quem quer arrasar na balada. Por isso escolhi uma opção mais noturna, como a sanha de couro, peça básica do inverno. Nos acessórios, o metalizado. O toque de prateado no sapato e na bolsa. Música Que tal um shortinho jeans bem curtinho para compor o visual com a camisa? Achou que tá periguete demais? Coloque um blazer para dar um ar mais formal. Música 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 Música